Música Nós temos o compromisso de, nesses três anos, 2022, 2023 e 2024, de construirmos o Parque de Exposição de Tucumai Urilândia do Norte e esse dia de hoje é o marco inicial para que isso aconteça, é o pontapé inicial para que nós tenhamos nossa entidade de classe forte e representativa. Só tenho que agradecer. Parabéns, prefeito, muito obrigado pelo seu grande apoio a essa entidade. Nunca teve um apoio maciço de um prefeito igual o doutor Celso Tadano, igual falei. Ele não precisava ser prefeito, porque ele é médico, ele é pecuarista, mas então, igual falei, o povo de Tucumã que precisa dele como prefeito.